Do fim do ano passado para cá, os registros de aglomerações de todo tipo aumentaram bastante no Estado. As consequências vieram. O número de internações por Covid-19 não para de crescer. E ainda por cima, existe a preocupação com a nova variante do vírus, que ao que tudo indica é mais transmissível e acomete de maneira mais grave também pessoas mais jovens. Na noite desta terça-feira, o governo do Estado, após uma reunião com prefeitos, publicou mais um suplemento do decreto que contém as medidas de combate ao coronavírus. Desta vez, acontece a restrição da venda e consumo de bebidas alcoólicas das 10 da noite às 6 da manhã. A medida visa combater aglomerações e o não uso da máscara. Estão sujeitas às penalidades previstas na 16-140, conforme consta do decreto. Interdição do estabelecimento, multa. Mas eu acho que a gente tem que pensar realmente que essa é uma medida do governo estadual para fim de evitar a propagação do Covid. Porque nesses locais em que se está buscando realmente evitar a aglomeração de pessoas que a gente sabe que é o maior responsável pela multiplicação dos casos. O governador Ronaldo Caiado considerou a opinião dos prefeitos para decidir pela restrição. Dos que votaram, 97% votaram pela proibição da venda de álcool nos bares e também similares a partir das 22 horas. Então nós não estamos privando ninguém. Se o cidadão quiser continuar bebendo em casa, tudo bem. A fiscalização nas cidades que aderirem ao decreto fica a cargo do próprio município. As prefeituras vão contar com o apoio da polícia militar. Os prefeitos não precisam editar nenhum documento para seguir o decreto do Estado. Mas aqueles que não aderirem vão assumir as consequências. Se ele não seguir no seu município, obviamente ele está assumindo a responsabilidade. Porque é uma medida para evitar a propagação de um vírus que tornou a proporção de uma pandemia. E deve ser sim analisado em uma visão mais macro a nível de Estado. A medida vale para ambientes de uso coletivo. Não só estabelecimentos como bares e boates, mas também salões de festas particulares. Ou outros locais onde haja consumo de bebidas alcoólicas em grupo. O objetivo é evitar aglomerações. Após estudo, a Secretaria de Estado da Saúde identificou bares, boates e locais de festas como espaços de maior disseminação do vírus. Por isso, a publicação do decreto. São locais onde as coisas primeiras, elas não usam máscara. A pessoa vai beber, vai comer e ela retira a máscara. E querendo ou não, a partir do momento que a pessoa começa a ingestão de bebida alcoólica, ela vai ficando mais relaxada e se esquecendo das medidas protetivas. E aí começa a ficar mais próxima, a falar mais alto. Tudo isso favorece a transmissão.